Esse homem estava procurando um carro na internet, quando encontrou o que parecia uma boa oportunidade na OLX. Conversei com o suposto vendedor, ele me informou que não era carro, era uma carta de crédito, ele tinha saído para ele e ele precisava do dinheiro, não poderia pegar o carro. Ele começou a conversar com o dono da carta de crédito. O homem explicou que ainda não tinha retirado o carro da concessionária e que iria verificar a possibilidade de retirar o veículo em nome do comprador. Ele disse que o pagamento deveria ser feito depois que o banco pagasse a concessionária e que a nota fiscal fosse emitida. Disse também que veria a possibilidade do carro ser retirado em Goiânia, já que ele estava em Curitiba, no Paraná. O comprador foi até a concessionária, escolheu o carro e deixou tudo pronto para que a transferência fosse feita. Em seguida, o homem disse que o carro poderia sim ser retirado em Goiânia e em nome do comprador e que ele deveria entrar em contato com o banco para pegar todos os detalhes. O que o comprador não sabia é que o tal banco era de mentira. Para poder configurar ainda mais e amarrar esse tipo de crime, utiliza-se um outro tipo de golpe amarrado junto com esse gancho da carta de crédito, chamada central telefônica. Esse é o grande X da questão. É a central telefônica do banco, que na verdade não é o banco, e que tudo coaduna para que isso seja real. Durante a conversa, a carta de crédito de 130 mil reais saiu por 115 mil. Um negócio e tanto. O criminoso disse que o depósito deveria ser feito para a conta bancária de uma empresa ou da esposa dele, já que estava com a conta negativada. O comprador fez a transferência como prova este documento. Em seguida, recebeu até uma carta de quitação em nome do homem que seria o dono da carta de crédito. A concessionária chegou a emitir a nota fiscal do veículo em nome do comprador, mas quando ele foi lá para retirar o veículo, a conversa foi diferente. Eu fui lá com a nota fiscal. Conversei com ela, mostrei a nota fiscal, falei para ela, então essa nota fiscal é falsa. Aí ela disse, não, foi eu que emiti essa nota. Mas eles não pagaram o carro, não tem como liberar o carro. O criminoso mandou esse outro documento que comprovaria a transferência do valor para a concessionária. O advogado da vítima diz que não há problemas em comprar cartas de crédito, mas quem vai comprar precisa tomar certos cuidados. A desconfiança sempre tem que vir primeiro. O banco nunca, a instituição financeira nunca entra em contato com o cliente. Isso acontece. Mas se você entrar em contato com o cliente, falando da falsa central, existe uma manutenção de erro em cima da pessoa que está vulnerável. Dentro dessa unidade de golpe, desse tipo de golpe, melhor dizendo, você ouve teclado, você ouve pessoas falando, você ouve todo o ambiente preparado para que essa pessoa caia no golpe. O caso aconteceu em janeiro deste ano e ainda está sendo investigado pela Polícia Civil. O delegado investiga principalmente a empresa que recebeu a transferência dos 115 mil reais. A empresa pode ser, inclusive, de laranja, mas para abrir ela precisa ter um CPF. A gente está apurando quem são os sócios. Vamos verificar se esses sócios realmente abriram a empresa ou alguém abriu no nome deles. Com relação à concessionária, o fato deles terem emitido essa nota fiscal, ter alegado que realmente nós emitimos na confiança de receber o dinheiro, mas não recebemos. O que acontece com a concessionária diante dessa nota fiscal que foi emitida? Essa questão financeira envolvendo a concessionária, o comprador, ambos serem vítimas de golpe, eles vão resolver na esfera cível, no judiciário, ou eventualmente em algum acordo entre as partes. Aqui na Polícia Civil a gente vai apurar o fato criminoso. A vítima vendeu um carro que tinha e juntou o dinheiro por mais de um ano para comprar o carro que precisava. Qual que é a sensação que fica? Impotência. Vergonha.